Que coisa grande e informe a literatura russa. De um livro francês sai-se como o de um salão galante, onde todos fazem filosofia amável e se chocam adultérios. De um livro inglês sai-se como o de um garden party, onde há missis vestidas de branco. De um livro alemão sai-se contente com o sorriso das Gretchen escoradas que discutem higiene e comem salsichas com mostarda. Já sair de um livro russo é sair de um pesadelo com a formidável impressão de quem põe o dedo na máquina infernal do futuro. Quando eu leio outras literaturas, eu sinto isso e aquilo. Quando leio os russos, eu precinto guerra e paz, crime e castigo, Casa dos Mortos, o inspetor-geral, Gogol, Gorky, Pushkin, Turquenief, todos. É tudo muito grande, desconforme, assimétrico, brontossáurico. Tudo amedronta, exorbita, esmaga e é maravilhoso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL